E aí galerinha, chave do canal, beleza? Kuzi Mini Trucks na área novamente com mais vídeo pra vocês Mais um vídeo aqui no estúdio improvisado A gente tá em obra, se liga só mano, essa bandeira do gangue aqui é relíquia hein Essa daqui é uma das primeiras que o gangue vendeu lá no tempo da Art House ainda Essa daqui é aquela que não tem a borda preta Raridade fio, aqui não é modinha Bora pro vídeo de hoje, chave que chave já se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho Que ajuda demais, valeu Então gente, a primeira miniatura do vídeo é o Mini Vecudeli Edição Especial do Mercado Livre Cês tem ideia que bacana que é? Se liga só mano Esse Vecudeli não é aqueles customizados por alguém em casa com adesivo do Mercado Livre botado a vender Parece que ele é feito pelo usual mesmo, a caixa dele é feita pelo usual brinquedos Tá escrito Vecudeli ali Mercado Livre na caixa, muito diferente Nunca tinha visto, provavelmente vai ser vendido só no Mercado Livre essa miniatura aí Bem diferente né mano, você já sabia que tinha venda o Iveco dele em Mercado Livre? Tem um amigo nosso lá do Poço de Gasolino, o Cauã, que ele fez ela arqueadinha Eu até achei que era uma miniatura customizada por alguém e vendido ali no Mercado Livre Mas não, é original do Mercado Livre mano, que bacana né A caixa dela é meio marrom, diferenciada Provavelmente a gente não vai ver nas lojas né, até porque é propaganda de outra loja A não ser que o Mercado Livre tivesse uma loja física, a gente viria ela pra pegar lá na mão e comprar Mas enfim, bacana mano, achei bem diferente E aí, você curtiu ou não? Teria essa minivan, miniveco dele do Mercado Livre? Eu achei bacana mano, eu acho que eu teria Talvez eu vou dar uma pensada se eu compro ou não Mas é carinho né mano, é bem carinho Segunda miniatura do vídeo, ó, a miniatura rara Essa daqui se encaixaria lá no vídeo de miniaturas raras a vendas na internet Teve um inscrito que deu essa ideia de vídeo Mas eu vou botar nesse vídeo aqui Tá venda no Mercado Livre também Se liga só mano, que bacana Esse 1618, eu vou chamar assim 1618 Porque tem vários números esse tipo de cabine de Mercedes-Benz Que bacana velho, ele vem com essa carreta McLaren Eu nem sabia que tinha a venda nas antigas E tem a venda ainda no Mercado Livre Também tem com a edição da carreta da Ferrari mano Seria meio que um caminhão ali pra puxar os carros de Fórmula 1 Os carros de corrida né, da McLaren e da Fórmula 1 Diferente mano, eu não sabia que tinha venda esses caminhões antigamente E agora, você sabia? E eu não sabia mano, diferente demais Bacana, seria legal pra ter na coleção Pra quem curte colecionar a miniatura de caminhão né Bem diferenciadão Um fato curioso dessa miniatura Que se você tirar ali a parte de trás da cabine A cabine lei Ele fica um cabine simples Como se fosse aquele caminhão cegonha O caminhão tombeira que vem né Com essa cabine aí É tipo uma miniatura que eles fazem pra economizar nas peças e na montagem Eles fazem encaixar dessa cabine estendida dele É bem esquisitão Mas é uma miniatura bacana pra ter na coleção Se o cara quer relembrar as antigas e guardar Porque customizar uma miniatura desse tamanho Dá dó né véi Você tá doido Terceira miniatura do vídeo Pode ser que pouca gente conheça esse tipo de miniatura E de caminhão na vida real Que é um caminhãozinho Foton 3 quartos Se liga só Você já conhecia esse caminhão Foton? Ele é um caminhão acho que é chinês né E aqui na minha cidade É bem É bem visto nas ruas mano Eu vejo bastante na rua Tem um conhecido meu que tem um desse Eu vejo bastante nas ruas aqui Esse caminhão Foton Bom não sei como é que é na sua região Na sua cidade No seu estado Se você já viu esse caminhão nas ruas Comenta aqui embaixo Porém olha só que bacana Tem a miniatura dele mano Ela é um barra 24 Grande Bem detalhada Cabine bascula Abre as portas Abre o baú É uma miniatura bem bacana E bem chique E tinha venda aqui no Brasil Na loja Mundo das Miniaturas Parece que já vendeu Mas pode ser que talvez ele traga uma miniatura dessa novamente É bom ficar ligado Bacana né mano Miniatura do caminhão Foton Barra 24 Bauzinho Pensa que bacana comprar esse caminhãozinho aí Rebaixar a frente Arquear a traseira Seria da hora demais né Esse caminhão ele é um concorrente do Hyundai HR E do Kia Bongo Ele é mais ou menos aí nessa dimensão de tamanho aí Pra quem nunca viu e não conhece esse caminhãozinho Bacana né Caminhão aí miniatura do Foton Caminhão chinês Aqui na minha cidade Eu vejo bastante esse tipo de caminhão Mas e aí Você já viu esse caminhão? Deixa aqui nos comentários Quarta miniatura do vídeo Essa aqui eu também não sabia que tinha venda Eu sigo uma das maiores lojas de miniaturas aí É lá de São Paulo Mundo das miniaturas Tô fazendo um jabá de graça aqui Porque foi lá no Instagram deles que eu vi Então tem que deixar o crédito Esse mini Actros 1 Barra 24 Esse caminhão é muito bacana velho Porque ele é grandão E seria da hora demais comprar ele Pra fazer o Actros brasileiro Olha só o tamanho que ele é mano Ele é uma plataforma bem grandão Mas a cabine dele É basicamente o Actros brasileiro Talvez o teto um pouquinho mais alto Seria da hora comprar ele Cortar o teto Baixar um pouquinho Tem uma miniatura exclusiva e diferenciada na coleção Que poucos iriam ter O preço dele varia ali de 600 a 900 reais É um preço salgado Mas é uma miniatura diferenciada Importada de fora Eu acho que tem no AliExpress No Ebay E tinha no mundo das miniaturas também Tanto que se liga só Tem uma foto dos dois juntos aí Com o Fóton que apareceu antes E agora o Actros Olha só carregando ele Porque ambos são Barra 24 Bacana demais né mano Show de bola Uma pena que já foi vendido né Pra quem quisesse ter na coleção Agora tem que esperar Talvez chegar no Brasil aí novamente Mas também dá pra comprar pela internet Se você tiver coragem Mas é bacana né mano Você teria esse mini Actros aí Um barra 24 Eu teria Mas se fosse mais barato né O preço é um pouquinho salgado Quinta miniatura do vídeo Então é uma miniatura rara Uma miniatura que eu já tive Mas nunca me enchi Vendi pra um amigo Jeff Que é essa Scania de plástico Toda bugadona Você vê ela original Ela é mó estranha né Ela tá à venda na Shopee também Olha só Tá no print aí Só esqueci o valor dela Tá aparecendo aí Essa miniatura Olhando assim Original É muito estranha né Toda original Assim Meio esquisita Porém se você fizer Algumas customizações nela Alongar a cabine Rebaixar a frente Olha só que massa Que ela fica mano Fica muito realista Essa miniatura aí Ela é um barra 32 É uma miniatura rara De se achar Ela tá à venda na Shopee É uma miniatura assim que Bom Só acha ela usada Nova tu não vai achar mais Não cheguei a pesquisar Ela na internet Porque eu não sei o nome Do fabricante Então É difícil de achar Esse modelo de miniatura À venda aí Na internet Mas e aí Eu curti mano Talvez eu teria Essa scanner de novo Não sei se eu compraria Essa usada da Shopee Porque ela tá judiada Mas olha só É um projeto bacana né mano É uma miniatura Que se você achar Num brechó Alguém vendendo Na sua cidade Uma miniatura usada Dessa aí Vale bastante a pena Ter essa scanner de plástico Eu já tive Passei pro meu amigo Jeff Mas é da hora que As rodas UL Roda 3D Casa certinho Nesse tipo de scanner aí É uma scanner Muito realista Quase mais realista Que as 3D Que tem por aí à venda Tem umas 3D O pessoal vende No mercado livre aí Aquelas cabezas de resina De scanner Cara parece um sabonete Pelo amor Ainda tem que fazer Um vídeo sobre isso Pra vocês Bom E sexta miniatura do vídeo Essa aí é bônus Essa eu achei No site da Tamiya Brasil A nova scanner Já tem à venda aí No Brasil Pelo um precinho top Mano Por apenas 6,900 Você pode ter Essa mini scanner Das novas E aí Você que tá me assistindo Você tem esse pataco aí Pra dar Nessa nova scanner A miniatura aí Tamiya Lembrando que ela é De controle remoto Rádio controle É um mundo assim ó Muito distante Do mundo aqui Das miniaturas 1.32 e 1.24 Que eu trago pra vocês Por isso que eu não sei Se ela já vem completa Com motor Com controle Enfim É uma miniatura assim Nossa mano É um sonho né Mas é o preço aí De um o que? Preço de um Uno De um Chevette De um Monza De um Corsa 1.0 Enfim 6,900 é o precinho Da nova scanner aí Tamiya Pensa que top Comprar essa daí mano E socar a frente Deixar a lixadeira Se eu tivesse os pila Eu comprava essa scanner aí mano Cortava tudo por dentro Nossa O tiozão ia pistolar comigo Ia tirar tudo Mola Ferro Tudo Tudo Deixava a frente aqui ó Lixando tudo A roda não ia nem virar Pros lados Tão baixa Você tá doido Não queira me ver rico mano Eu ia comprar esse tipo De negócio aí Só pra estragar Bom pessoal Esse foi um vídeo breve Então com 5 miniaturas Diferentes À vendas na internet Que eu não sabia Talvez você também Não sabia que tinha venda Por isso que eu trouxe Selecionei elas E trouxe aí Em vídeo Pra vocês estarem vendo Bom Se você curtiu Já deixa o like Se inscreve no canal E até a próxima Beleza pessoal Tamo junto Valeu E aí Cuso Mini Truck Tesouro da Favela Tchau 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 Tchau